Música Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Bom, acho que vocês já viram essas cascas aqui no chão do outro vídeo Não sei se repararam, mas eu tinha ajudado a nascer apenas 3 pintinhos Olhem como eu deixei a casca E olhem como fica a casca de um pintinho quando ele nasce sozinho Olha só, elas ficam juntas, elas não separam E ficam assim, metade, tá vendo? Olha aqui outro aqui Quer dizer, não separa nem sempre não separa, né? Mas olha, ela fica, ela quebra geralmente na metade assim, quando o pintinho nasce sozinho E olha só que legal, gente Olha, acabou de nascer o outro ali Quer dizer, pelo visto ele acabou de nascer, porque ele ainda tá, né, ó Todo molhadinho ainda Eu ajudei a nascer apenas 3 pintinhos O resto, gente, nasceu sozinho Eu fui simplesmente umedecendo a casca do ovo pra eles Inclusive eu vou até tirar essa casca daqui Casca do ovo número 8, essa aqui, ó E olha como é diferente quando o pintinho nasce Quando a gente, ó Essa aqui é a casca Que eu abri, olha como ela ficou Toda ponte aguda Não é ponte aguda, né, mas Olha a casca quando o pintinho quebra Como é que fica Mas enfim Aqui tem outra casquinha Aí, ó Tem até a parte de trás dela Grudada nela mesmo Esse é o ovo de número 5, ó Tem outra casquinha aqui É, gente Graças a Deus eu não vou precisar Ajudar mais nenhum a nascer Mas como vocês viram no vídeo passado Sobre os pintinhos Caso haja necessidade Caso a umidade não esteja correta Você precisa ajudar os pintinhos a nascer, gente Tá certo? E o lance De você ficar mexendo os ovos 3 vezes por dia É para que os pintinhos não nasçam Com perna aberta Já chegou a acontecer, se eu não me engano Aconteceu com a angolinha E aconteceu Com um pintinho aqui em casa da última vez Mas dessa vez Fazendo tudo corretamente Mexendo os ovos 3 vezes por dia Certinho Molhando, umedecendo eles Graças a Deus Nasceram todos os pintinhos Firmes e fortes Olha aí Acabou nascendo 3 pintinhos Preto Reparem que esse aqui Ele tem essas manchas brancas na cara E ele é preto Com o peito branco Aquele lá é preto Com a cara amarelinha E esse aqui é preto Com a cara amarelinha Tem algumas manchinhas Brancas na cara Mas é pouco E aqui está o pintinho Que acabou de nascer Ele não consegue andar direito ainda Mas é porque ele está Recém nascido Como vocês viram Ele praticamente saiu Da casca agora Não sei quanto tempo faz Exatamente que ele estava saindo Mas A gente praticamente pegou Ele saindo da casca É isso aí mesmo Gente Agora Eu vou esperar Esse pintinho secar Ele precisa secar Ficar igual os outros Bem sequinho Bonitinho e tal Aí eu vou pegar E vou começar A ensiná-los A comer E a beber água Porque O pintinho Quando ele nasce Ele não sabe comer E beber água E não adianta Você querer Alimentar Alimentar Eles No primeiro dia de vida Também Porque eles não vão comer Vocês precisam deixar ele na chocadeira Pelo menos um dia Para que eles Fiquem bem sequinhos E desenvolvidos Pulando Andando Correndo Para tudo quanto é lado E assim que isso acontecer Você pega E começa A ensinar eles A comer E a beber água E como é que isso faz Bom Daqui a um tempo Eu vou vir aqui E vou pegar esses pintinhos aqui Para ensiná-los A comer E beber água E aí eu vou voltar com vocês Até já Mas Antes da gente ensinar o pintinho A comer A beber água A gente precisa fazer um lugar Para ele ficar Não dá para deixar ele ficar Dentro daquela chocadeira E querer ensinar ele A comer E beber lá dentro Certo? Então o que a gente vai precisar Por agora Eu recomendo você usar No caso Eu vou colocar os pintinhos Dentro de uma caixa de papelão Por enquanto Porque depois eles vão lá fora Eles vão ficar uns 3, 4 dias Dentro da caixa de papelão Talvez um pouco mais E depois Eu vou levá-los Para fora de casa Naquele viveiro Que vocês já conhecem Só que quando eles chegarem lá fora Eu vou fazer um recorte na caixa Vou deixar a luz ainda com eles Mas isso mais para frente Eu explico em um próximo vídeo Eu consegui essa caixa De papelão Que ela é mais alta Do que larga e comprida Então o que eu vou fazer Eu vou passar a fita Aqui nessa parte de cima E aqui em cima Eu vou fazer um buraco Tipo o que eu fiz lá na caixa da Pink Para ficar um espaço maior Para os pinquinhos andarem dentro E eles não vão conseguir pular Por causa da altura E também não vão conseguir sair Porque o final da caixa Vai estar fechado aqui Então não vai ficar aberta Por isso que a gente vai passar a fita Pronto Agora que eu fechei Essa parte da caixa com fita Os dois lados estão fechados Eu vou abrir a parte de cima Agora que eu manquei a parte de cima Para não ficar essas abas aqui dentro Eu vou passar a fita de novo Toda nela aqui Para ficar bem presa Agora gente Eu vou utilizar Esse boquete de lâmpada E vou colocá-lo Aqui na caixa Soquetinho ali Eu vou colocar a lâmpada Para eles ali agora E agora Vamos levar eles ali Para o quarto Então gente Está aí A chocadeira Eu já tirei da tomada Porque não tem mais o porquê Já que eu tirei a lâmpada Ali de dentro Aqui estão os pintinhos Eu vou pegar a caixa Deixa eu tirar esse bão Para lá Nós vamos colocar a caixa Na tomada Para a lâmpada ficar acesa Vamos pegar os pintinhos Vamos lá Um 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Bom Então agora aqui É a caixa dos pintinhos Esse pintinho Provavelmente ele esteja assim De perna aberta Porque ele é o último que nasceu Com certeza ele deve ser o último que nasceu Então o que eu vou fazer Para eles não ficarem Pisando direto no fundo dessa caixa Se eles ficarem pisando aí Pode ser que eles fiquem escorregando E prejudique a perninha dele A abrir a perna Você viu que aquele ali Ele estava abrindo a perna Porque o que acontece Na caixa de papelão Eles acabam escorregando Então se você quiser Você pode colocar Um pano aqui no fundo Ou você pode fazer Terarrumões Com uma faca Aqui no fundo Para que eles consigam Ficar em pé melhor Eu no caso Vou colocar um pano Olha aí Então eu coloquei O fundo aqui para eles E esse pintinho aqui Se for necessário Pode ver que ele ainda não fez cocô Ele está com Esse Esse negocinho aqui Na bundinha dele Significa que ele ainda não fez cocô E que provavelmente Ele não vai comer Se eu tentar Alimentar ele Os outros Não vão estar assim Pode ver que esse daqui Ele está até picando O outro A chance daquele pretinho Começar a comer É bem maior Do que esse aqui Talvez porque Como eu falei Ele nasceu por último Reparem que os outros Não estão assim Então vamos lá Olhem que legal O bebedouro Que eu comprei para eles Você põe uma garrafa pet Aqui Você põe uma garrafa pet E eu viro aqui E a água começa a sair ali para ele Vai enchendo ali de água E de acordo com o que eles vão bebendo Vai descendo mais água Eu já comprei Também Tireira Aí a gente vai jogar um pouco do chão aqui E para fazer eles comer Gente É assim Deixa eu abaixar vocês Vamos lá O que vocês vão fazer Vocês vão pegar a mão de vocês Como se fosse uma galinha E vai ficar aqui Tu viu que aquele lá Mordeu o milho no chão Vai lá Vem 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 lá Vamos lá. Tu viu? Viram? Aquele pretinho lá no canto briscando milho, olha lá. Depois que um começar, os outros também vão embora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Estão vendo? Pra ensinar a beber água. Então é isso que vocês vão fazer. E caso eles não bebam água, você vai pegar um dos pintinhos e vai colocar o biquinho dele aqui na água. E aí ele vai beber água. Meio que forçadamente. Mas aí ele vai aprender que ali está a água. Olha que legal, olha. Enfim, olha lá. E aí pra você, ó. Deixa eu ver se ele vai beber água. Ó, tá vendo que ele já está começando aqui. Infelizmente o celular parou a gravação no meio da fala e eu não percebi, continuei falando aqui sozinho. Mas enfim. Vocês repararam que aquele pintinho começou a andar sozinho? Isso é porque o chão agora está um pouco mais rústico, está um pouco mais áspero. Se você deixar só na caixa de papelão, eles vão começar a escorregar e talvez você tenha que, provavelmente mais pra frente, amarrar alguma linha nas duas perninhas dele pra ele começar a andar com a perna alinhada, pra não ficar com a perna aberta, pra que ele consiga caminhar. Como vocês podem ver, ó, eles mesmos por si só estão picando milho, estão comendo. E com o tempo os outros também vão começar a picar também, porque vão perceber que os irmãos estão comendo e vão começar a comer. Por que que eu não coloquei pó de serra no fundo dessa caixa? Porque acredito eu, porque acreditem se quiser, na última vez que eu fiz isso, eu coloquei pó de serra no fundo e eles comiam uns pedacinhos de pó de serra pequenininho. Então pra evitar isso agora, que eles comam só o milho e a ração, eu coloquei essa coberta de fundo, que já era do Pirate da Pantera, só que de tanto eles rasgar, eu guardei esse pedacinho e acabei usando aqui agora, ó, tá vendo? Ó, eles estão comendo o milho, tá tudo certo, graças a Deus eles estão andando bonitinho também, não tô tendo problema nenhum. Ó lá. E caso eles não comecem a beber água, gente, você pode pegar um deles, aí você vem aqui, ó, você põe o piquinho dele na água e pronto. Aí você pega o outro, você vem, morde o piquinho dele na água e pronto. Ó lá. A água, vou pegar esse marronzinho, põe o piquinho na água e pronto. Pronto. Eu já não sei mais qual era aquele que tava com a patinha aberta, porque já estão andando todos normalmente. É, gente, missão cumprida. Os pintinhos estão comendo. Água eles vão tomar assim que der sede, com certeza. A lâmpada vai ficar ligada 24 horas por um tempo, porque eles não conseguem manter o próprio calor, gente. Por isso eles precisam da galinha nos primeiros dias. Então se você não tiver galinha, você tem que deixar uma lâmpada. A não ser que sua cidade seja muito quente, mas toma muito cuidado, porque eles precisam de algo pra aquecer eles, tá certo? O quarto aqui de casa, ele tá ficando com os vidros e a porta fechada. Fechada. Pra quê? Pra que não mude tanto a temperatura ambiente aqui de dentro pra eles. Pra que fique mais controlada possível a temperatura. Então daqui a um tempo, quando eu for passar eles pra fora, eles ainda assim vão com a lâmpada. Só que por enquanto eu não vou passar eles lá pra fora, porque se chover, eles são muito novinhos ainda pra isso. Eu prefiro que eles fiquem aqui dentro de casa. Beleza? Então aquele abraço. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.